Mais uma grande promoção do Shop Tour, só que agora você vai comprar no Shopping Domingo, no Shopping Adorado na All Street. Super loja, hein, Tereza? Bonito, uma super boutique. Vamos lá, essas camisas que eu tô mostrando aqui, 69, 69, tem bastante variedade, dá uma olhada, 69, tem tricoline, tem popeline. Por 69, o cara tem preço bom, é loja do shopping, não se assusta, o cara tem precinho bom, coletinho. Olha que bonito esse colete, 69 cruzados, tem bastante variedade, olha que bonito isso aqui com botões. 69 cruzadinhos, tem bastante opção de cor, agora dá uma olhada nessa barbada aqui. Qualquer peça em cota que você tá vendo, por 19, o cara é louco, loja do shopping vendendo por 19 pila, a concorrência vai cair em cima. 19 cruzadinhos, 19, agora dá uma olhada nessa regatinha aqui, você não vai acreditar o preço, ó. 9 cruzadinhos, só 9, 9, não caiu, né? 9 cruzados, tem bastante quantidade, vem e compra. Agora lenço, olha que lenço bonito, por 39 cruzados, vai dando uma olhada, 39, já estão discando aí pra comprar, olha, 39 cruzados. Agora, o primeiro que ligar pra 815-5812, alguém vai ter que entender o telefone, pelo amor de Deus. 815-5812, ganhou um lenço da Wall Street, é só ligar e ganhar. Pode ligar. Bermudinha, por quanto? 79 cruzadinhos, 79 cruzados, olha só, 79, 79, bastante oportunidade pra você comprar, 79. Javanesa, regatinha, 110 cruzados e uma blusa com bordado, 49 cruzadinhos. Uma super blusa por 49, agora vem cá, qualquer peça que você estiver vendo, 99, é em linho isso aqui? Não, 99, bermuda em linho, 99, 99, 99, calças por 99, colochão inclusive, 99, 99 e jeans super bonito por 149 na Wall Street, que fica no Shopping Adorado, segundo piso, loja 304. 814-3031, telefone, abre domingo, segura o pressão até sábado, vem. É no Shopping domingo, aproveita. 814-3031, telefone, abre domingo, segura o pressão até sábado, vem.